Comunidade Faturada NB afetada para o projeto de alargamento de estrada, satisfaz a decisão do governo. Também foi espaço para o Halotsasam. Governo de Rússia e Equipa Conjunta NB liderado, Rússia e Secretaria do Estado, assunto toponímia na Organização Urbana, no Equipa Técnico, Ministério das Públicas, Autoridade Local, acompanha MOSS, Rússia e Polícia Esquadra Dom Aleixo, organiza equipamento Rodisobo, Comunidade Afetada, do Sirenia 1 e a área Faturada, direção Hotel Zilvila, Toclínica Sito Rudilaran. Alargamento de estrada no programa governo NB desenvolve a área de infraestrutura e a cidade de Ili, a nessa capital da nação Timor-Leste. A comunidade afetada para o alargamento de estrada e a Faturada, lamenta-teves, também governo sobre o exigente de não lavo espaço para a comunidade atual do Sirenia Sessão. Sirenia Sessão Sirenia Sessão Sirenia Sessão e a área de infraestrutura e a área de infraestrutura e a área de infraestrutura. e a área de infraestrutura e a área de infraestrutura e a área de infraestrutura. abençoada para o Sirenia 1 e a área de infraestrutura e a área de infraestrutura e a área de infraestrutura. abençoada para a área de infraestrutura e a área de infraestrutura.